Música Hoje estamos indo onde, Erickinho? Minha escola! Vamos para a festa de dia dos pais, a apresentação de dia dos pais na escolinha do Erick. O dia dos pais aqui no Canadá não é em agosto, é em junho. É comemorado, acho que no terceiro, é isso, né? Terceiro domingo de junho. Então vamos lá, vamos para a escolinha e vamos para a apresentação. O Erick se preparou para a apresentação, né? Sim. Vamos lá, então. Obrigado, vocês, por vir a Faldempo. É um incrível turn-up. Nós estamos trabalhando muito bem com muitas coisas este mês. Então, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Estamos tão orgulhosos deles. Eu espero que vocês tenham orgulhosos que vocês estão. E vamos começar a chegar até isso. Mas, um, after they perform for you guys, there's some food, and then it's upstairs for waterfights. We're really good at practicing that, too, so prepare to be soaked. I miss you on the night together. Going up the front. We have a big night costume, and she saw me last. At the school, take the laundry to play and fight. Wonder how I do today, when and where and why. Lookin' from the time, there's a hang-up on the block. Family, you'll come back with a dance ball. Thank you. Thank you. Como que é? Pinsetos. Vamos! Avin' dar um pouco. E? D? Queijo, equeijo. Read esseinho. Du skin. Vem comer taken. Um homem. Do you want to do anything? Vamos lá. E? Quinto. Ainda bem que é ruim de mim. A Lorena acabou de estourar a bola dela. Tá estrelinha molhada. Tá inteirinha molhada, a Lorena. Eu tô filmando, eu tô filmando os caras. E eu acabei de tomar uma do Eric. Tá vendo as costas? Ficou a piada e não consegui nem filmar. É isso. 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 Acabou de tomar banho. De quem que foi, Ganumi? É a carreira. É a carreira. É a carreira. Olha o estado que esse moleque ficou, tá congelando né Eric, tá congelando ou não, tá tudo bem? Você vai entrando as colinhas pra trocar a roupa dela, muito bem, foi uma surpresa hein Eric, eu tô só com a jaqueta, tá só com a jaqueta, Eric colocou uma outra roupa pra não ficar com frio né, eu tô inteirinho molhado, foi uma grande guerra de água, divertido hein Fox, tá inteira molhada aí, muito legal, ficou atingido, a Lorena que não gostou muito da brincadeira, tadinho, tive que botar uma roupinha do Eric nela, e aí o que você achou da festa? Legal! É legal? Belíssima homenagem do Eric nho molhando o papai inteiro, o Eric ia lá com o baldão mesmo, ele ia com o baldão né Eric? É não, com o baldinho. O Eric vai com o pistola, com o pistolinha. E jogava o balde junto ainda, tinha esse detalhe. Bom, é isso aí, gostaram do vídeo? Joinha, se inscrevam no canal, adicionem os favoritos, comentem e divulguem. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!